Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. Nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de um caso bizarro de um suposto banimento por mudar o idioma do LOL. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele compartilhamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games, me ajuda aqui a continuar trazendo esses conteúdos pra vocês no YouTube e vamos aqui pro conteúdo. É o seguinte, um inscrito aqui do canal entrou em contato comigo e disse que foi banido por mudar o idioma do LOL. De acordo com ele, ele sabe que trocar a linguagem dá banimento, porém foi a primeira vez que ele vê alguém tomando banimento por isso. Dois meses atrás ele mandou um ticket pra Riot perguntando se mudar o idioma do LOL dava ban ou não. A resposta do ticket foi a seguinte, infelizmente não existe algum meio de alterar a linguagem do LOL de forma oficial no momento. Ela se adequa ao servidor e região que você tá jogando. Qualquer outra forma de alterar a linguagem acaba sendo por mudanças nos arquivos do jogo e é uma ação passível de banimento. Eu agradeço pela educação e compreensão. Então de acordo com esse ticket, mudar o idioma do LOL dá ban, o que é uma surpresa pra mim porque eu já vi muita gente famosa com o idioma trocado e eu nunca tinha visto esse negócio de dar ban por mudar o idioma. E eu acredito que na verdade o inscrito, ele tomou ban pois ele estava dividindo conta, o que é passível de banimento. Você não pode deixar a sua conta pra um outro amigo seu usar. A sua conta é pessoal. Se você, por exemplo, é uma pessoa de São Paulo, tá jogando League of Legends e daqui a 30 minutos apareceu uma outra pessoa de Sergipe jogando na sua conta, a Riot vai perceber a diferença de IP absurda, vai entender que você tá dividindo a conta com um amigo seu e aí vai gerar banimento na conta. Então, dividir conta com um amigo é passível de banimento. Não dividam a conta, a conta é pessoal. Isso aqui é uma recomendação importante pra vocês. Ele disse nessa resposta aqui que ele tava com medo dele ter tomado banimento porque o amigo dele entrou na conta e usava skin mod. O que é skin mod? É aquele mod que você pode usar skins da comunidade, tipo Iaço Cadeirante e outras skins que a comunidade cria. Quem usa skin mod não tem 100% de certeza se isso dá ban ou não. Já perguntaram pra Riot e sempre fica uma confusão. Em teoria, usar skin mod não gera nenhum tipo de banimento, mas eu não uso porque eu tenho medo de gerar algum problema na minha conta. E mudar o idioma do LOL, até onde eu sabia, não gerava banimento, não tinha problema nenhum. E eu já vi muita gente usando idioma trocado aqui e nunca vi nenhum tipo de banimento. Só que esse ticket me deixou preocupado e agora eu tô com medo que mudar o idioma do LOL possa gerar banimento. Então, eu diria pra vocês ficarem atentos, evitem aí mudar o idioma do LOL. Pelo menos eu fiquei com medo desse ticket aqui que eu acabei de ler. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo da sua opinião. Você acha que mudar o idioma do LOL deveria dar ban ou é uma frescura da Riot? Qual é a sua opinião sobre isso? E se você gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!